A equipa do Açores hoje foi reviver a tradição da freguesia da Ribeira Quente no Conselho da Povoção. A Solange Vieira foi visitar alguns presépios particulares da freguesia, mas que estão de portas abertas a todos os que queiram visitar. E como manda a tradição, brindou com os proprietários. A preparação do presépio é uma festa para toda a freguesia da Ribeira Quente. Em novembro, juntam-se para a apanha do musgo em zona autorizada. Depois, distribuem o musgo pelas casas em tom de folia e cantoria. No dia 7 de dezembro, correm todas as casas para visitarem os presépios já prontos e beberem a mijinha. Não esqueci como começar, mas geralmente temos que ir sempre para a primeira apanha do musgo. Depois temos a apanha do musgo, que lhe é sempre uma festa, a sua convívida. Depois apanha do musgo é o churrosco, bem distribuir o musgo, vão de chão em cada casa, em cada casa que vão de chão, de fazer paragem, bebe, petiche alguma coisa. Depois segue-se a montagem de presépio. Assim que fica pronto, dia 8, como já falámos, segue-se de uma nova volta a ver como é que ficam os presépios, e mais boas bebidas, mais boas fetichas. É sempre um motivo de convívio? É sempre tudo, uma desculpa para a festa. O dia certo que começámos a montar, não sei bem, mas foi para fins de novembro, tipo, princípios, princípios de novembro. Ou melhor, não sei bem. Foi cerca de, sei lá, duas semanas a fazer o Prosep, a esperar às vezes uma coisa, não posso adotar de um lado, não posso adotar do outro, preciso de umas pedras para ali, umas pedras para aqui, umas mazarras para ali, e é sempre um bocadinho de bró. Temos aquela parte de brincadeira, ou vamos criar uma casa, criar tipo uma maquetezinha, então criamos a minha casa aqui, criamos vários boas, criamos a igreja, a gente da freguesia, dá-me até a graça. E depois quem conhece a freguesia chega aqui e vê, ou está ali a igreja, ou está ali a tua casa, geralmente as pessoas reconhecem. O que é que faz estas maquetes? Estas maquetes mais, que fazem-me na casa, igrejas, de freguesia, amamos o meu pai. Já me digo que há liberdade, faço 100 medidas, o que me apetece, sem a janela aqui e a janela ali, já o meu pai costuma mesmo ir me ver, vai ver, aquilo está, são 10 metros, aquilo fica tudo em escala, tudo para o menor, ele é muito rigoroso. Depois da visita ao presépio da família Linhares, na estrada municipal número 27A, que tem portas abertas a todos aqueles que queiram visitar este presépio, até ao dia 1 de fevereiro, passamos para a casa da família Braga, na mesma freguesia. António Braga, desde pequeno que tem gosto pelo presépio, e há mais de 18 anos que constrói o seu presépio em grande dimensão em sua casa. Eu, quando era pequenino, fui habituado, não na casa dos meus pais, mas na casa dos meus padrinhos, a fazer um presépio grande, e então íamos a apanha do músico, e fico crescendo com isto. E então, quando casei, logo no primeiro ano, fiz um presépio muito pequenino, claro, a árvore natal, e então, só as figuras mesmo da gruta, em cima de uma mesinha, da mesa da sala. E então, ano após ano, foi sempre crescendo o presépio. Há cerca de, não sei precisamente, mas 18, 19, 20 anos, esta parte tem sido com esta dimensão. De todos os anos, eu tenho a preocupação de procurar sempre nas lojas de artesanato, e então, por exemplo, tenho ali a persuasão que há 15 ou 16 anos atrás que a comprei na Lagoa, a persuasão completa, ainda era em escudos, lembro-me perfeitamente que ainda era em escudos, e que tem na altura 50 contos pela persuasão, juntamente com a banda de música. Algumas figuras, poucas das que estão ali no presépio, foi a minha esposa que trouxe, ainda de solteira, tem ainda algumas figuras que são muito importantes. E outras que eu venho sempre comprando, a gente todos os anos compra sempre um bocadinho. por exemplo, este ano, fio de férias ao continente, e trouxe-lhe lá umas ovelhas, lá de Fátima, umas ovelhas muito bonitas, que estão agora ali a fazer parte no presépio. Todos os anos, as pessoas batem à sua porta para visitar o seu presépio? Exatamente, vem muita gente de fora, de propósito, para ver o presépio, e há com muito gosto, e de braços abertos, que a gente recebe essas pessoas para verem o meu presépio. Porque assim, a gente faz isso com muito gosto, e a minha família, a gente faz isso com muito gosto. E então, é bom que a gente tenha o reconhecimento das outras pessoas que dão o valor ao trabalho que a gente tem. E dando continuidade à tradição na Ribeira Quente, depois de ver os presépios, temos que beber o vinho abafado caseiro e brindar ao Natal. Um brinde e boas festas!